Ok, aqui tudo certinho. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Letícia Pereira, sou professora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia e vou coordenar essa mesa redonda sobre a história das ciências e tecnologia no Brasil. Essa mesa consiste em trabalhos que foram e estão sendo realizados dentro do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA e todos os apresentadores aqui são membros do Laboratório Ciência como Cultura, LACIC, do Instituto de Física da UFBA. Agora, no início, a gente vai fazer uma rápida apresentação de cada um dos membros da mesa, os participantes da mesa. Eu, como já me apresentei, vou passar a palavra para o José Eduardo Clemente. Clemente, por favor, ligue sua câmera e se apresente para todos. Boa tarde, meu nome é José Eduardo Clemente, eu sou professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, atuo no Colegiado de Ciências da Natureza, também membro do LACIC e também pós-graduado pelo ensino, pelo programa de ensino-pesquisa, ou ensino-filosofia e história da ciência. Certo. Obrigada, Clemente, por ter aceitado participar da mesa. Agora eu queria que a Laura apresentasse. Olá pessoal, eu sou a Laura, doutoranda em História das Ciências e venho trabalhando aí na abordagem, na perspectiva da história das ciências, em especial a história da física no Brasil e de mulheres físicas. Faço parte também do LACIC e a gente vai apresentar um tema bastante relevante das ciências e das mulheres também na ciência. Muito obrigada, né, aos colegas, né, por estarem aqui compondo a mesa, Letícia, José, Caidão, Vitor, e uma ótima tarde para a gente, que seja bastante produtivo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Laura. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado participar da mesa. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Vitor Rafael da Silva, nosso participante mais distante aqui da mesa. Olá, a câmera está iniciando. Meu nome é Vitor. Eu também sou doutorando pelo Programa de História das Ciências, Filosofia e Ensino de Ciências, da UFBA. Meu intercurso é mais longo, é Paraíba, Bahia, Londres. Na Paraíba eu atuo em uma coletiva, que é a coletiva Gaia e Uninets, que é o Núcleo de Pesquisa e Intervenção Social da Universidade Estadual da Paraíba, coordenado pela professora Gil Sara. Na UFBA, eu sou membro do LACIC e aluno do programa, e aqui em Londres eu estou desenvolvendo a segunda parte da minha pesquisa, é um doutorado de sanduíche pelo programa CAPS Print, pelo Print UFBA, junto ao Science Museum. No programa eu tenho a orientação do professor Juan Manzantes, e aqui em Londres a minha supervisão é com o professor Ifrancira Schia, que é o coordenador da linha de pesquisa em História das Ciências do Science Museum. Então, obrigado pelo convite, é um prazer compartilhar esse pedacinho da minha pesquisa com vocês, espero que seja bastante produtivo para a gente hoje. Muito obrigada, Vitor. Agora eu vou passar a palavra para a Tainan. Por favor, Tainan, se apresente. Tentando. Oi, gente, meu nome é Tainan, eu sou arqueóloga de formação, atuo como arqueóloga no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, e a necessidade de entender a formação do acervo do museu me fez ingressar como doutoranda no programa de pós-graduação em Filosofia, Ensino e História das Ciências, sobre orientação do professor Olival, com co-orientação da professora Diana, e a minha pesquisa vessa sobre arqueologia na Bahia no século XX. Vai ser um pouquinho diferente do que eu vou apresentar aqui hoje, que é mais um panorama geral do desenvolvimento da arqueologia no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tainan. A nossa ordem de apresentação é basicamente essa que está no card. O primeiro apresentado vai ser o José Eduardo Clemente, depois eu, em seguida a Laura Suede, o Vitor, e por fim a Tainan. Então, Clemente, você que é o primeiro, deixa eu colocar aqui os seus slides. Vou colocar você como apresentador também. Ok. Pronto, Clemente, a fala é sua. Obrigada por ter aceitado novamente participar aqui da nossa mesa. Gente, obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer ao convite do LACIC, dizer que para mim é uma grande alegria estar participando desse evento. Bom, eu quero hoje apresentar, basicamente, o que foi o resultado da minha tese de doutoramento. Também no programa de ensino, filosofia e história da ciência, sob orientação do professor Olival Freire. Bom, eu procuro identificar, basicamente, uma relação controversa, procuro estudar isso, já desde o mestrado, uma relação controversa entre ciência e a ditadura militar. Então, o tema que eu trago hoje é a ciência durante a ditadura militar, a criação da pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, e o caso do programa de pesquisa em pós-graduação em geofísica, que vai se situar entre 68, meu recorte de pesquisa em 68, a 85. Aqui cabe pensarmos em uma questão que é justamente a dupla memória que existe acerca da ditadura. Por um lado, 68 é a demarcação do que Simon Chouvasseman chama de divisor de águas para a ciência e tecnologia. Se os esforços anteriores, no primeiro momento, o CNPq e a Capes lançam as bases para o fomento à pesquisa no país, em 68, em plena ditadura militar, o AI-5 também é de 13 de dezembro de 68. Nesse mesmo contexto, os governos militares, todos eles, articulam uma poderosa rede de investimentos em ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, eu gostaria, primeiro, de pegar essa demarcação do Simon Chouvasseman e recuar um pouco no tempo, porque pensar ciência aqui é pensar ciência como medida de desenvolvimento econômico e social, com uma questão de estratégia e uma questão de segurança nacional para o desenvolvimento econômico e social. Dentro dessa perspectiva, o que eu procurei chamar na tese de um momento preliminar seria o que eu chamei de primórdios do Brasil Potência, que é o slogan da ditadura na década de 70. Então, já na década de 50, o mundo pós-guerra, já dividido na Guerra Fria, a demarcação de dois blocos, socialista e capitalista. O Brasil se alinha ao bloco capitalista. Em 51, ainda, no final do governo Dutra e já no início do Vargas, são criadas as duas instituições que eu mencionei há pouco, o CNPq e a Capes. É um período de nacional desenvolvimentismo e de orientação, digamos assim, até condução do capitalismo nacional pelo Estado. Então, o Estado passou a gerir a própria noção de desenvolvimento econômico e social. Dessa forma, foram criadas algumas estatais importantes, que são basicamente a base para nós entendermos todo o avanço em ciência e tecnologia que ocorrerá durante a ditadura militar. Então, temos o BNDE, em 52, a Petrobras, em 53, e o SENAP, que é um curso de aperfeiçoamento de pessoal em petróleo, e também ligado a Petrobras. Dentro dessa perspectiva, nós podemos entender o golpe civil-militar como um período, basicamente, de modernização, uma modernização, obviamente, autoritária, mas que envolve a noção de segurança nacional. Aqui, no seu binômio concebido já desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é a ideia da segurança e desenvolvimento. Nenhuma nação do mundo poderia atingir qualquer nível de desenvolvimento sem que, efetivamente, estimulasse seu sistema de ciência e tecnologia. Isso gera a corrida armamentista e todo, digamos assim, a ênfase que a ciência e a tecnologia terão a partir de 45. Se é verdade que o regime militar começa já com a operação limpeza, perseguindo, invadindo universidades, atendendo, inclusive, professores, sindicalistas, estudantes, ele também inicia uma poderosa rede de articulação, que se inicia a partir do IPEA, que é o escritório, basicamente, de pesquisa econômica e aplicada. Ele dá início à política científica dos militares e, basicamente, estrutura toda a rede de investimentos. Então, a ciência e a tecnologia aqui, sempre com medidas de desenvolvimento econômico e social. Logo, no início também, em 64, o IPEA é criado, no ano seguinte, a FINEP é criada até por ideia do IPEA. Então, a financiadora de estudos e projetos, tal como nós conhecemos, ela vai se modernizar em 67, mas a sua origem está aí em 65. Ela vai ser a grande articuladora em 69, com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a reforma universitária, que é um outro patamar importante para pensar essa articulação entre ciência, tecnologia e educação superior. Lembrando aqui três nomes essenciais dentro desse processo. Nomes de civis, são dois economistas, o João Paulo Reis Veloso e o José Perúcio Ferreira. Então, o Veloso vai ser, basicamente, ministro do Planejamento de 69 a 79. Nesse momento, ele está na direção do IPEA e ele é um dos principais articuladores da FINEP e de todo esse sistema. O Pelúcio, ele vem do BNDE e também vai dar o suporte para a FINEP e, sobretudo, para a própria execução do Fundo Nacional, o FNDCT. E, por fim, Sucupira, né? Newton Sucupira, filósofo advogado, que emite um parecer Sucupira em 65, já no início, inclusive, como um dos frutos do acordo Mediuzide, ele traz o parecer Sucupira que, em 68, fundamenta a reforma universitária e também todo o processo de sistema em pós-graduação que o país passa a ter a partir de então. Dentro dessa lógica, a FINEP é a principal instituição a articular essa rede de investimentos. Ela, basicamente, vai ser secretariada pelo Pelúcio, né? Ele vai ser o presidente da FINEP e também vai ser o secretário do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que se constitui em 69. Em 71, o FNDCT passa para a execução direta da FINEP, que vai ser a grande articuladora, junto às outras agências de fomento à pesquisa, o ACAP e o CNPq, eles vão estar estruturando, praticamente, a planificação, não só da economia, mas do sistema de ciência e tecnologia. Então, os planos nacionais de desenvolvimento vão estar articulados aos planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico, por sua vez, que também teriam continuidade com o Plano Nacional de Desenvolvimento e os planos de ciência e tecnologia, a partir do segundo plano básico de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, note que aqui estamos tratando de um processo de planificação, não só da economia, mas da ciência, da tecnologia, rumo a um sistema integrado e nacional, portanto, de pós-graduação. Dentro dessa perspectiva, nós podemos entender alguns marcos importantes também para a questão da geofísica na Bahia. Então, a criação do Instituto de Matemática e Física, ele é um desses marcos. A partir de 1965, o físico-engenheiro Bautista Vidal, ele vai a São Paulo e traz um conjunto de 12 pesquisadores, 12 jovens físicos, já no intuito de pensar uma física voltada para a realidade nacional. A geofísica já tinha, de certa maneira, já era o foco desse grupo. e esse grupo faz um importante acordo com o Centro de Aperfeiçoamento de Pesquisa do Petróleo, o Senado, ligado a Petrobras, e constitui-se, assim, a primeira pós-graduação na docência geofísica do país. Essa é a base daquilo que a gente vai chamar, inclusive, de Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica. Desse acordo, dessa formação inicial, esse, lembrando, é o primeiro curso de pós-graduação geofísica do país. Ele ainda é lá do censo, mas o seu sucesso permite uma intensa cooperação com a França, basicamente com o Centro de Fracas Radioatividades Francesa. Alguns pesquisadores vêm, geofísicos, vêm ao Instituto de Física e se agregam a esse projeto, que é construído a partir de 67, a ideia já liderada pelo Bautista Vidal de um laboratório de fracas radioatividades. Então, nesse contexto, a gente pode entender, portanto, a reforma universitária de 68 e a própria criação do PPPG, com todo um fundo articulado de ciência e tecnologia, e a geofísica aqui entendendo-se como uma matéria, basicamente, como uma área estratégica para o desenvolvimento nacional. Lembrando que ela está diretamente relacionada à prospecção de óleo, de petróleo e gás natural. Muito bem, então, o setor da geofísica, na UF, dele se estrutura, a primeira matrícula se dá em 69, é um dos primeiros cursos de mestrado da UF, e ele vai ter a articulação de três setores. O primeiro setor geofísica nuclear, com o Antônio Expedito, Gomes de Azevedo, que vem, inclusive, de São Paulo, naquela primeira leva de pesquisadores. O setor 2, que é a geofísica aplicada, com o Carlos Alberto Dias, que, basicamente, vai ser convidado por Bautista Vidal, ele vem com um aporte financeiro bastante considerável, com uma patente de prospecção também mineral, e ele vai ser um dos principais articuladores, juntando-se aos grupos que aqui já estavam. E o setor 3, também liderado, coordenado pela professora Iida de Andrade, o setor da geologia, ela também era diretora do Instituto de Geosciências, que se constitui a partir de 68. Essa reforma, basicamente, ela separa o Instituto de Matemática e Física, e cria-se o Instituto de Geosciências. Dessa forma, a gente tem aquilo que eu chamo, na tese, de encontro da Bahia com o Pará. Então, são dois grupos que vão estar se juntando e que são imprescindíveis mutuamente. Bom, a FINEP, ela é a grande articuladora dos investimentos do PPPG. Então, nós podemos, se nós podemos dizer que os caminhos da geofísica se cruzam com a Petrobras, nós podemos dizer também que os caminhos do PPPG, basicamente, são amparados pelo apoio, pelo aporte financeiro da FINEP, e, sobretudo, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nesse processo inicial, que é 69, rapidamente, alguns anos depois, em 72, o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação Geofísica já é tratado como centro de excelência pelo CNPq, já em nível nacional, como a primeira e única pós-graduação estreito-senso em nível de mestrado e doutorado em um país. Aqui são fotos dos institutos, aqui o Laboratório de Fracas Radioatividades, que está ligado ao Instituto de Física, o Instituto de Física e o Instituto de Geossciências. Aqui, sendo a breve aqui na questão do aporte financeiro, eu vou procurar fazer uma síntese desses números. O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação Geofísica, ele conta de 69 a 85 com um aporte bastante razoável, lembrando que eu fiz a conversão desses valores de cruzeiros para reais, valores pautados no salário mínimo e valores de 2013, que foi quando essa tese foi concluída. Muito bem, os primeiros programas, os 102 em 71, vai dar a altura de 18 milhões e 512 mil reais, aproximadamente em números de 2013. Eu vou sintetizar esses números, basicamente, o segundo é de 74, então ele vai ser na ordem de 3 milhões e 908 mil, quase 4 milhões de reais, no terceiro convênio, 303, ele é de 76, um valor de 24 milhões e 686 mil, o outro convênio é da década de 80, então ele gera um aporte, o programa recebe um aporte de 8 milhões e 129 mil reais, e basicamente o último, já em 83, de 6 milhões e 519 mil reais. Dentro dessa perspectiva, a gente pode aqui nesse gráfico em linhas globais, compreender o período de 69 a 71 e as instituições que financiavam, então aqui a gente vai ter basicamente esse tracejado aqui, é o mini plan, é o Ministério do Planejamento, portanto, ligado a FINEP e que executa o Fundo Nacional de Investimentos, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, portanto, é o grande aporte financeiro que o programa vai receber durante esse contexto. Em linhas gerais, eu gostaria de concluir, então, dizendo que o PPPG, ele dá aquele grande salto à frente, ele está inserido, digamos assim, no grande salto à frente, descrito por Simon Chuvastra em sua obra sobre a formação da comunidade científica, em que o ano de 68 foi um divisor de águas entre o período anterior, nas primeiras iniciativas de fomento e a partir de quando a ciência e a tecnologia passam a receber pesados aportes financeiros. Também, nós podemos considerar que, desde sua Constituição até 85, pelo menos, a gente teria 54 mestres, 7 doutores em geofísica, e que esses profissionais acabaram sendo incorporados pelas mais variadas empresas estatais e privadas, Petrobras, Departamento Nacional de Produção Mineral, Ferbasa, dentre outras, e que também vai ser importantíssimo para a formação de pessoal no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal da Bahia. Obrigado. Obrigada, Clemente, pela apresentação, sempre um prazer ouvir você falar. Obrigado. Eu vou só avisar àqueles que estão acompanhando pela plataforma RNP, que nós vamos ter um momento para perguntas após todas as apresentações, eu esqueci de comentar isso no início da mesa. Então, vocês que, caso queiram fazer alguma pergunta para o Clemente e para os demais que vão apresentar aqui, vocês poderão fazer isso após todas as apresentações, certo? Enquanto isso, vamos carregar a próxima apresentação. Bom, eu sou a próxima apresentadora, Letícia Pereira, e o que eu vou apresentar hoje para vocês não é necessariamente um trabalho que eu já esteja já há muito tempo realizando e nem algo que esteja concluído, mas sim uma primeira aproximação com o tema da história da química no Brasil e uma análise da literatura sobre a história da química brasileira. e a minha apresentação ela vai girar em torno de uma constatação e dois questionamentos. A constatação é que a história da química no Brasil ela foi escrita pelos seus próprios personagens, ou seja, pelos grandes químicos da história do Brasil, figuras importantes para a institucionalização da química e desenvolvimento de áreas de pesquisa. isso não é necessariamente uma novidade pois a história da química de maneira geral ela se inicia com o trabalho com o interesse de cientistas em discutir a história de sua própria disciplina mas a gente vai ver no Brasil que isso esse fato ele vai até a década de 80, 90. Nos últimos 30 anos nós já temos um número maior de historiadores da química trabalhando sobre esse assunto. Bom, e além disso eu vou tentar discutir duas questões a primeira é sobre quais temas são mais frequentes na literatura sobre a história da química brasileira e quais temas merecem ser na minha opinião ser mais discutidos e investigados. Obviamente eu não pretendo esgotar nenhuma dessas duas perguntas aqui na minha apresentação. Bom, como eu havia dito figuras importantes para a institucionalização da química no Brasil fizeram, atuaram como historiadores da química e uma figura importante é a figura do Heinrich Heinboldt foi um químico alemão naturalizado brasileiro que trabalhou na universidade alemã na universidade de Bonn até 1933 quando devido à ascensão do nazismo na Alemanha ele perdeu seu emprego e acabou aceitando o convite do governo de São Paulo para assumir a cátedra de química na recém-criada universidade de São Paulo em 1934. Heinboldt ele foi um dos responsáveis por estimular a pesquisa em química inorgânica no Brasil ele era aluno do Paul Pfeiffer que por sua vez estudou com Alfred Werner um nome importante da química inorgânica mundial e mais do que institucionalizar e contribuir para a criação de uma tradição de pesquisa em química inorgânica e analítica no Brasil o Heinboldt contribuiu para o desenvolvimento despertar o interesse sobre a história da química no país. Bom talvez o trabalho mais conhecido do Heinboldt sobre a história da química brasileira seja um capítulo que foi publicado na coletânea As Ciências no Brasil organizada pelo sociólogo Fernando de Azevedo em 1955. Nesse capítulo o Heinboldt vai tratar sobre o processo de institucionalização da química brasileira então ele vai discutir as tentativas de construção de escolas voltadas para a formação de técnicos engenheiros e posteriormente bachareis em química Nesse texto o Heinboldt ele vai tratar principalmente sobre o desenvolvimento da Escola Nacional de Química no Rio de Janeiro e também o curso de Química da Universidade de São Paulo Além disso ele trata também sobre a fundação de sociedades e revistas científicas no Brasil ainda no final do século XIX e como estas instituições contribuíram para o desenvolvimento da ciência nacional Uma outra contribuição do Heinboldt para a química brasileira está foi materializada na figura do químico Simão Matias Simão Matias foi o primeiro doutor em química formado no Brasil se formou em 1942 ele a despeito do Heinboldt que não tinha formação no campo da fisicoquímica ele buscou se especializar nessa área foi um dos primeiros fisicoquímicos do Brasil aliás o primeiro fisicoquímico brasileiro ele criou também o primeiro laboratório especializado em fisicoquímica do país e desenvolveu uma carreira importante nessa área em 1974 ele se aposenta do departamento de química da Universidade de São Paulo mas é convidado a se tornar professor de história das ciências para os cursos de humanidades da USP então ele acaba se tornando um membro do departamento de história da USP onde ele vai se dedicar à história da ciência e principalmente história da química existem dois trabalhos do Heinboldt sobre a história da química obviamente existem mais mas esses são os mais populares trabalhos do Heinboldt nessa área desculpe do Simão Matias o Matias escreve um livro em 1975 intitulado 100 anos de química no Brasil é uma obra interessante porque vai tratar do desenvolvimento da ciência química do século 19 até o século 20 e ele também escreve um capítulo para a coletânea do Mário Ferri e do Shoso Motoyama história das ciências no Brasil e nesse texto o Simão Matias ele apresenta o argumento de que o desenvolvimento da química brasileira ocorreu com certo retardo comparado a outros países devido a situação de dependência de Portugal e também a situação intelectual que Portugal apresentava no século 19 segundo Matias a margem do desenvolvimento científico esse argumento essa premissa que o Simão Matias utiliza nesse texto é compreensível mas ela é passível de crítica principalmente frente a uma literatura crescente de historiadores portugueses que tem mostrado como os intelectuais portugueses interagiam com outras comunidades científicas no século 19 inclusive principalmente a Inglaterra comunidade inglesa de cientistas eu não vou obviamente discutir aqui historiografia da química portuguesa mas é necessário salientar que existem esses trabalhos além disso o Simão Matias vai tratar sobre as contribuições de químicos estrangeiros no Brasil a exemplo do próprio Heimbold e outros nomes como Fritz Feigel Hans Zucker e também vai apresentar algumas pesquisas que na década de 70 estavam sendo desenvolvidas por cientistas brasileiros e vai sinalizar a influência das fundações Rockefeller e Ford para o desenvolvimento da ciência nacional só que ele não esmiúça na verdade como se deu essa aproximação entre as fundações Rockefeller e Ford com as instituições químicas no país Bem o legado do Simão Matias ele é encontrado em toda a historiografia sobre a ciência no Brasil sobre a química no Brasil eu acredito que o indício mais direto da importância do Simão Matias seja o próprio Cezima Centro Simão Matias de História da Ciência da PUC de São Paulo onde nós encontramos importantes historiadores sobre a química no Brasil a exemplo da professora Márcia Ferraz Maria Helena Rocho Beltrán e Ana Maria Goldfarbe nós também encontramos historiadores da química na Universidade Federal no Rio de Janeiro um grupo bastante significativo e na USP no Centro Interunidade de História da Ciência obviamente existem historiadores da química espalhados por todo o Brasil mas a região sudeste se destaca em número e também em pesquisas relacionadas à história da química no Brasil também é preciso destacar o trabalho do Carlos Filgueiras sobre o desenvolvimento da química brasileira é um livro relativamente recente publicado em 2015 Origens da Química no Brasil e neste livro o Filgueiras ele vai fazer uma abordagem de técnicas instituições e químicos no Brasil desde a época da colônia até o século XX Bom nessa aproximação inicial com a literatura nós percebemos que o principal recorte temporal dos trabalhos da maioria dos trabalhos que nós encontramos vão do século XIX até o iniciozinho do século XX e eles vão tratar de alguns tópicos como os primeiros químicos brasileiros e não só nascidos no Brasil mas também aqueles naturalizados também vão tratar de naturalistas médicos e químicos estrangeiros que vieram para o Brasil no século XIX e no século XX livros textos de química exemplo do Elementos de Química aqui representado na figura escrito pelo Vicente Coelho de Seabra Teles também vamos encontrar trabalhos sobre técnicas e processos químicos na época do Brasil colônia e Brasil império e também materiais sobre a criação de cursos de química principalmente na região sudeste sul do país bom mas também nós encontramos poucos trabalhos ou nenhum trabalho a respeito dos seguintes temas primeiro industrialização e tecnologia química no século XX principalmente a partir da década de 40 nós não temos muita literatura sobre isso também não temos muitos trabalhos sobre a institucionalização da química e os personagens que contribuíram para tal em diferentes contextos para além da região sudeste sul e é muito significativo isso porque nós na Universidade Federal da Bahia tivemos a figura do professor Antônio Celso Espínola Costa que foi um químico importante para o desenvolvimento dessa ciência aqui no estado da Bahia mas que existem poucos registros sobre o seu trabalho também temos poucos trabalhos sobre química e política no Brasil e é estranho isso porque comparado com a física onde nós encontramos uma literatura considerável a respeito desse tema quando o assunto é química e política tais questões não são tão abordadas pela literatura além disso carecem de trabalhos sobre a história de mulheres na química brasileira e também a trajetória de químicos negros indígenas descendentes dessas etnias no país obviamente essas são algumas lacunas não são todas também não é minha pretensão aqui esgotar os problemas nem é possível mas eu acredito que essa já é uma um indício de que os historiadores da química tem muitos temas a se debruçar muito trabalho a fazer e que essa é uma área crescente e que certamente os próximos anos terão muitos mais trabalhos sobre a história da química no Brasil e é isso muito obrigada a todos e agora eu passo a palavra para a Laura Suede que é a nossa próxima apresentadora Laura Laura eu vou colocar aqui sua apresentação Oi Letícia que é a imagem pronto Laura só um minutinho porque sua apresentação acabou de sair meu Jesus não se preocupa é coisa rara tudo bem a gente fica na guarda Problemas técnicos aqui na live pronto agora foi deixa eu colocar uma apresentadora certo pronto prontinho mais uma vez uma ótima tarde para todo mundo obrigada pela participação de todos vocês gostaria também de saudar os colegas que estão aqui compondo essa mesa é bom a minha formação inicial é em física e eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação ensino filosofia e histórias das ciências a minha aluninha de pesquisa é sobre a história das ciências basicamente histórias de mulheres físicas no Brasil e esse trabalho ainda é um trabalho em desenvolvimento é um trabalho ainda em construção e está sob orientação da professora doutora Indianara Silva e tem como título ciência e gênero contribuições de vida para outra pessoa na institucionalização da física no Brasil então pessoal para início de conversa as discussões voltadas para a ausência ou invisibilidade de mulheres na ciência foi evidenciada durante grande parte da segunda metade do século XX então de acordo com algumas literaturas não há um consenso sobre discussões que vão permear o tema mulheres e ciência mas o que parece ser um consenso é que a ciência de fato é um campo de poder e que mulheres estão muito aquém desse espaço então no século XVII e século XVIII ocorreu a revolução científica nos quais as instituições científicas elas começaram a se profissionalizar e a se estruturar de forma a organizar a sociedade em culturas e em esferas públicas as atividades políticas profissionais eram consideradas públicas enquanto os cuidados o ar da família eram considerados de caráter privado e neste cenário neste lugar as mulheres bom de acordo com algumas literaturas o século XX século XIX perdão ele é marcado por algumas menorias ainda modestas no acesso de mulheres às atividades científicas como no caso a criação de colégios de mulheres no Brasil no período do Império Brasileiro as meninas eram educadas em casa a educação era voltada para as atividades do ar e aí em 1758 iniciou a inclusão das mulheres nas escolas com tudo ainda assim de forma muito restrita porque as meninas e os meninos não poderiam compor a mesma sala de aula então as discussões sobre o lugar da mulher na ciência começaram a se sobressair na década de 1970 e com isso diversos pesquisadores e pesquisadores vêm se debruçando para compreender a ausência e a invisibilidade das mulheres na história da ciência então vamos reportarmos para as narrativas historiográficas da ciência no Brasil e mais especificamente no período da institucionalização da física vai se destacar aí a ausência das mulheres nos espaços científicos ao longo da história então as pesquisas vão apontar a visibilidade dessas mulheres na ciência apontando essas lacunas no âmbito acadêmico e destacando que as mulheres possuem sim histórias e papéis ativos nos deslanchados da ciência bom então qual o objetivo do nosso trabalho é apresentar o papel que foi desempenhado pela fisicista Elisa Frota Pessoa na institucionalização da física no Brasil de maneira a contribuir para a visibilização de mulheres na física brasileira durante o século XX e aí nós nos organizamos nosso trabalho em uma discussão voltada para historiografia na física no Brasil e o acesso de mulheres à ciência as mulheres só puderam entrar nas instituições de ensino superior no Brasil a partir de 1879 a partir das reformas de ensino cometida pelo ministro de negócios do império Leôncio de Carvalho contudo apesar disso as mulheres ainda assim estavam enfrentando inúmeras barreiras inúmeras barreiras morais intelectuais em virtude da cultura dominante das tradições e faculdades e escolas que direcionava a educação para os homens direcionava a educação para a educação masculina então a existência desses restritos espaços científicos existentes na época sofreram fortes significativas mudanças com o advento da primeira guerra mundial então a eclosão da guerra evidenciou uma forte relevância no poder da ciência e da técnica então nos anos de 1920 o Brasil ele passa a vivenciar revoltas militares greves operárias e uma movimentação científica e política que veio oportunizar o desenvolvimento da pesquisa e a difusão da ciência que seriam consequências lá nas décadas seguintes e aí um crescente processo da escolarização em nível superior ocorreu a partir da década de 1940 que conduziu números significativos de mulheres às instituições científicas e aí o ingresso dessas mulheres nas faculdades despertou o caráter inovador refletindo os efeitos do processo de modernização que incidiram sobretudo nas grandes cidades brasileiras e de maneira significativa as faculdades de filosofia ciências e letras que ofereceram oportunidades às mulheres a prosseguir novas carreiras e novas especializações e no crescimento dentro da docência do curso primário e secundário atividades voltadas para o magistério e outras atividades para a vó tecnológicas então nos reportando para os cursos de física a graduação em nível superior em física diferentemente do que entendemos hoje que é dada pela formação de professores e pesquisadores é muito recente aqui no Brasil o curso ele foi implementado nos anos de 1930 então com a criação das primeiras universidades de faculdade de filosofia uma vez que o ensino superior em física e matemática ele era realizado em escolas de engenharia tá bom então entre os anos de 1934 e 1944 houve nove turmas de física na faculdade de filosofia ciências e letras com um total de 24 formatos desses 24 formados seis eram mulheres a Yolande a Maria Luísa a Maria Isabel a Sonja e a Elva tá e dentro desse cenário vai se destacar aí um personagem histórica né que fosse um lugar ativo na história do Brasil durante a ditadura militar a professora que também se constitui em ser uma das primeiras mulheres a ser formadas em física no Brasil e uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas o CBPF tá que a professora Elisa Crota Pessoa e é nesse período também houve um grande aperfeiçoamento de pesquisa na área de física nuclear que teve como importantíssimo personagem físico Cedro AX e é nessa perspectiva que a física ela ganha um novo impulso né no país bom mas como foi que nós construímos né nossas informações e dados sobre a trajetória e contribuição da professora Elisa para a ciência nacional então a gente utilizou né como fonte discussões de trechos de entrevista uma entrevista que foi realizada em 2012 para a revista Cosmic um texto no qual a Elisa fala de si e de suas vivências e sua trajetória como mulher como mulher cientista e um outro texto que é uma homenagem publicada na edição especial né Branselian Jones of Physics em 2004 que são seus ex-colegas ex-alunos do curso de física que é o Carlos Alberto da Silva Lima o Sérgio Joffle e o Roberto Salmeron que vai falar sobre relatos sobre vivências e convivências com a Elisa bom mas quem é Elisa quem é Elisa a própria pessoa né qual a sua trajetória qual a sua contribuição para a ciência nacional ela nasce em 17 de janeiro de 21 e se encantou por física e matemática ainda na escola nasceu no Rio de Janeiro apesar de contrariar a vontade de seu pai se matriculou em 1940 na faculdade da faculdade nacional de filosofia a FNFI e desde quando ela entrou no curso de física ela já era casada com o biólogo Oswaldo Frota Tessal no qual eles tiveram dois filhos a Sônia que também é professora aposentada na USP também professora de física e o Roberto que é médico bom ao longo da das entrevistas dos relatos a Elisa o tempo todo ela mostra as suas barreiras e dificuldades de adentrar a um curso de física naquela época e a todo tempo mostra como ela fez esses dribles mesmo que de forma inconsciente e as formas como ela tentou se impor naquele lugar naquele espaço que até então não era considerado espaço para uma mulher estar aí eu tiro um trecho da entrevista que ela fala assim para entender como era uma luta desde quando comecei a entrar na física vejo o seguinte meu pai era advogado e evidentemente achava que física não era profissão de mulher bom pessoal esse trecho nos convida a refletir sobre os aspectos não formais de obstáculos que impedem uma mulher de optar e seguir uma carreira científica então para Elisa esses obstáculos foram postos e excessivamente só pelo fato de ela ser mulher que dificultou talvez a sua inclusão como ela relata que foi muito difícil de entrar no curso pela resistência de seu pai e pela sua ascensão também na física então os primeiros obstáculos que ela enfrentou se refere também ao fato dela não ser considerada capaz de compor aquele espaço que não era estimado para as mulheres tá então o tempo todo a gente está tentando trazer esse discurso e dialogar sobre bom em 42 ela se torna assistente do físico Joaquim Costa Ribeiro que foi um responsável pela descoberta de um novo método para a realização de medidas de radioatividade em 49 ela funda ajuda a fundar o Centro Brasileiro de Pesquisa em Física e o Laboratório de Emoções Nucleares no finalzinho da década de 40 foi realizada uma verificação experimental do Meson Pi que foi abreviado depois para Pion a parte da nave de emoções nucleares cabe destacar a importância desse resultado e ele deve ser entendido num cenário em que os físicos eles começavam a identificar uma nova teoria sobre a universalidade da força fraca que teve contribuição importantíssima do físico Jarent Mono que posteriormente casa com a Elisa e aí eu vou falar um pouco mais um pouquinho lá pra frente na década de 50 ela junto com a outra física a Neuza Amar que até então era chamada de Neuza Marge elas escreveram em colaboração as duas o primeiro trabalho do CBPF intitulado sobre a decadência do Meson Pesado de Paridade Positiva elas publicaram em 1950 nos anais da Academia Brasileira de Ciências esse projeto elas analisaram placas fotográficas que foram trazidas dos Estados Unidos pelo físico César Lattes e esse estudo experimental consolidou a descrição e ajudou a descrever componentes do material que estavam sendo descobertos naquela época Bom temos laboratórios de física experimental da FNI ela leva seus alunos para fazer estágios na CBPF juntamente com o Jaime no qual ela viveu de 51 até sua morte então ela tinha uma preocupação muito grande e era muito generosa com seus alunos uma preocupação na qualidade do ensino na qualidade da física experimental então ela traz seus alunos para outros laboratórios durante o regime militar ela e o Jaime foram transferidos para a Universidade de Brasília e também levou seus estudantes com eles ela conseguiu em parceria com a UNB e o governo naquela época fazer com que os seus alunos que ela trouxe do Rio de Janeiro para Brasília que eles conseguissem dar aulas entre escolas públicas no qual não tinha professora então ela conseguiu manter aí seus alunos na cidade e no curso ela tinha uma preocupação muito grande com os seus alunos e com o ensino e aí nessa mesma época ela estava entre os 223 professores que pediram alta coletiva em protesto à perseguição política e em 69 ela foi aposentada concursoriamente pelo regime militar pelo AI-5 foi removida da CBPF junto com o Timono e eles foram trabalhar na Europa e nos Estados Unidos bom em 80 eles conseguiram ser readmitidos no CBPF onde continuou sua pesquisa em si na atingida da aposentadoria e ela se aposenta em 91 recebe o título de pesquisadora emérito e continua trabalhando até 95 ela faleceu de pneumonia de 97 anos em 2018 no Rio de Janeiro bom e ela também perpassou aí pelas instituições como pesquisadora a UPRJ a CBPF a USP a PUC do Rio de Janeiro a Universidade Brasília e também em instituições internacionais como o Instituto de Física Teórica em Trieste na Itália e no London College na Inglaterra pessoal muito obrigada pela atenção de vocês está sendo muito incrível estar aqui hoje falando um pouco sobre essa mulher essa mulher física que infelizmente a gente vê aí que pode ter sido também invisibilizada como tantas outras e é isso muito obrigada obrigada muito obrigada é é sempre bom ouvir falar sobre mulheres cientistas e eu estou muito feliz pela sua apresentação Laura fiquei muito satisfeita muito obrigada agora vou chamar o Vitor Olá Vitor que vai trazer a nossa mesa mais para o campo das humanidades espero Vitor tá ainda não chegou o slide é eu vou colocar aqui vamos ver se agora vai isso e tornar você apresentador essa plataforma tem várias ok tem várias muita burocracia a palavra é sua Vitor muito obrigado 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 Letícia obrigado a todo mundo pelo convite participar da mesa é uma satisfação imensa integrar o LACIC desde a minha chegada no programa de pós-graduação eu tenho interagido com o grupo e tentado inserir um pouco da minha discussão da história da ciência especificamente da história das ciências humanas é há um arcabouço de história da física história da química história de outras ciências mais conhecidas nesse campo é que já vem sendo desenvolvida há tanto tempo pelo LACIC pois bem a minha apresentação é é um pequeno trecho na verdade de um capítulo da minha tese da da primeiro capítulo que é o capítulo que está mais consolidado até o momento o meu tema geral de pesquisa é o impacto da viagem científica que foi realizada entre 1848 e 1852 pelo naturalista britânico Alfred Russell Wallace que é mais bem conhecido por todo mundo como propositor junto com Charles Darwin da teoria da evolução por seleção natural em 1859 mas que na minha pesquisa um pouco antes na linha do tempo da história eu trabalho com a figura do Wallace jovem na sua primeira viagem fora da Europa que foi realizada pela Amazônia brasileira entre Belém e as fronteiras com a Colômbia e a Venezuela eu escolhi como título dessa apresentação para hoje um trecho que é direto da minha tese na verdade uma subsessão do meu primeiro capítulo em que eu discuto essa interação entre o Brasil e o Reino Unido em meados do século XIX tendo a ciência como o ponto central dessa conexão dos novos projetos imperiais desenvolvidos tanto pela Inglaterra em relação à Guiana Britânica a chamada Guiana Amazônica quanto o Brasil em relação à Amazônia que era considerada naquele momento uma região pouquíssimo conhecida ou mesmo conquistada do Império Brasileiro a minha pesquisa é realizada no nosso programa de pós-graduação em História e Filosofia e Ensino de Ciência sob a orientação do professor Juanma Sanchez que é historiador da Antropologia Física e da Biologia bem conhecido por todo mundo e aqui em Londres eu tenho desenvolvido minha pesquisa sob a orientação do professor Ifran Sirachia que é historiador da Antropologia Britânica e coordenador de pesquisas no Science Museum especificamente no Dana Research Center que é a instituição na qual eu estou ligado aqui em Londres no momento bom a minha figura central portanto é o Wallace a viagem de Wallace pelo Brasil apesar de Wallace ter realizado na Amazônia uma viagem de coleta científica voltada especificamente para entomologia e para ornitologia evidentemente os viajantes se preocupavam em incluir na história natural a etnologia dos povos não europeus que naquele momento estava emergindo como uma nova ciência tentando ganhar espaço e institucionalizar esse mapa mostra os lugares por onde o Wallace viajou no Pará todo o curso do Amazonas até o Alto Rio Negro que é essa sinalização em vermelho com duas setas em azul que são as fronteiras do Brasil com as atuais Colômbia e Venezuela e esse trecho em vermelho em destaque esse círculo é a região de indefinição territorial entre o Brasil e a Inglaterra que se chamava Guiana Amazônica que correspondia ao trecho do território de Demerara anterior possessão holandesa que em 1833 passou a possessão britânica e o Alto Rio Branco extremo norte do Brasil que corresponderia às regiões hoje do Amapá bom nesse no íntimo dessa viagem científica de Wallace realizada nesse período em que grande parte dos cientistas britânicos começaram a ter acesso à Amazônia brasileira que havia sido protegida com todo o cuidado pelos impérios espanhol e português nesse momento uma série de naturalistas e viajantes britânicos começam a produzir em vários campos científicos e desenvolver toda essa imagem da Amazônia que nós temos até hoje como um paraíso da biodiversidade nesse período eu estou tentando discutir especialmente a relação entre o desenvolvimento da história natural da etnografia como uma parte crucial da história natural europeia naquele momento e as políticas coloniais na América do Sul oitocentista especialmente na região amazônica esse momento a Amazônia pode ser considerada como se ela estivesse passando por uma espécie de invenção em meados do século tanto nacionalmente como transnacionalmente levando em consideração que o olhar estrangeiro principalmente o olhar anglo-saxão não havia acessado os interiores amazônicos até aquele momento e desempenhou um papel fundamental nesse processo de invenção da Amazônia o próprio termo Amazônia do grego ele foi primeiro usado na língua inglesa como Amazon já que no Brasil a própria ideia de Amazônia o próprio termo Amazônia como território biogeográfico político um não existiu antes de 1880 até o final do século então as expedições científicas principalmente as britânicas e depois algumas alemães conseguiram acessar regiões do Pará do médio custo do Amazonas do Rio Negro e do Alto Rio Negro e aumentaram consideravelmente após a queda dos impérios ibéricos na América do Sul os britânicos portanto foram os últimos a conseguir acesso à América do Sul eles tomaram posse da Guiana em 1833 mas desde o século XVII eles tinham tentativas de penetrar na Amazônia de ter contato com as populações indígenas e de tentar reivindicar posse sobre determinados territórios de indecisão eles se destacaram portanto nesse momento mesmo que o Brasil tivesse triplicado o padrão de vigilância sobre a Amazônia que havia sido empregado pelos formais impérios ibéricos dos séculos anteriores a ciência portanto e eu não preciso me aprofundar me alongar tanto nesse ponto porque já é muito discutido pela historiografia da ciência se destacou principalmente as ciências de campo as open air sciences como a história natural a geologia e a etnologia elas estiveram no front line desse avanço estrangeiro sobre a Amazônia que gerou toda essa imagem que nós temos ainda hoje da Amazônia como a iléia amazônica de Humboldt esse paraíso da biodiversidade é um laboratório para as ciências que passa a ser reivindicado como um território internacional de uso e de interesse internacional nesse contexto portanto a etnologia britânica que ainda não dispunha de um lugar científico institucionalizado ela começa a surgir meio ao desenvolvimento da agenda humanitária e evangélica principalmente do movimento quaker britânico relacionado à proteção dos povos nativos não europeus e a luta abolicionista instituições por exemplo como a Antslavery Society e a Aborigines Protection Society enquanto no Brasil que Tainã vai falar muito melhor depois de mim a etnologia e a etnografia elas se desenvolveram primeiro como campos auxiliares da história no seio do IHGB aqui na Inglaterra ela começou a ganhar certo prestígio como parte de ações para mudar o senso comum dos britânicos sobre os povos não europeus os povos de cor das raças não europeias bom é bem sabido que os britânicos criaram no século XIX uma espécie de autotitulação como os melhores colonizadores isso é uma fala de Gonçalves Dias em 1852 e como os inventores dos esquemas de proteção humanitária às raças não europeias foi por esse ponto exatamente que a Inglaterra usou esse discurso para pressionar o avanço do seu império sobre as regiões de disputa com o Brasil no que se chamava a época de Guiana Amazônica fronteira de Demerara com o Alto Rio Branco como eu já citei a APS que é a Aborigines Protection Society portanto começou a fazer várias diversas denúncias públicas contra os lusos brasileiros invadindo os territórios britânicos ou áreas neutras para capturar famílias indígenas de índios chamados indígenas independentes como por exemplo os Makushi que vocês vão ver nessa imagem e essas denúncias fizeram acender a maior querela diplomática que existiu entre o Brasil e o Reino Unido e essa querela se baseou em relatórios científicos e narrativas de viagem pelo Brasil pela Guiana que mostravam a constante atuação dos brasileiros na escravização de indígenas mesmo que desde o século XVIII desde o período Pombalino a escravidão indígena já havia sido proibida por Bula Papal que considerou os índios como dotados de alma e direitos portanto essa escravidão mesmo proibida no período em que o Wallace conseguiu acessar e viajou pela Amazônia explorando todo o Amazonas do Pará até a Venezuela e a Colômbia as práticas de sequestro de indígenas do Alto Rio Negro e do Alpês estavam no auge e o que eu gostaria de destacar nesse amplo contexto da questão da escravidão indígena ligado diretamente no Brasil à questão da escravidão negra como toda a literatura já mostrou o que eu gostaria de destacar o ponto central é que com esses estudos de casos da viagem de Wallace eu tenho encontrado fontes repletas de evidências sobre a direta relação entre os britânicos como Wallace por exemplo que foi um pioneiro etnógrafo na Amazônia que conseguiram acessar regiões extremamente desconhecidas sobre proteção imperial integrando-se ao próprio sistema de escravização indígena dos chamados indígenas brabos ou gentios os relatórios etnográficos portanto estão repletos de narrativas que mostram que o naturalista que denunciava a escravização indígena em suas narrativas e nos seus relatórios para a IPS só conseguia acessar as espécies raras que a ciência britânica desejava e os dados etnográficos que a emergente a etnografia britânica precisava utilizando as rotas comerciais que eram também as rotas de tráfico indígena na Amazônia brasileira o Wallace por exemplo produziu uma etnografia pioneira entre os indígenas das nações Tucano, Arawak Caribe e Macu e divulgou o cruel sistema de rapto e desmantelamento da organização social desses povos era amigo pessoal de traficantes e somente conseguiu inúmeras espécies raras para os museus e exposições britânicas devido ao contato com esses traficantes que contactavam os Tuxauás os chefes indígenas aliados que poderiam ser fontes de informação etnográfica informações etnobiológicas e ao mesmo tempo das relações sociais e econômicas envolvidas nesses sistemas de decimentos ou kidnappings como Wallace se chama em inglês e escravização indígena nesse contexto da rede de Wallace portanto duas figuras se destacam que são Chagas uma figura que aparece constantemente sua narrativa e nos seus registros privados que era comerciante e traficante de indígenas e Antônio Lima que era um comerciante português um regatão como se chama na Amazônia que é um médio comerciante também envolvido no tráfico então Wallace construiu sua etnografia do Alto Rio Negro usando exatamente essas redes de aliados indígenas desses dois personagens e registrou os processos de decimentos como por exemplo na citação que eu vou mostrar aqui para vocês nas duas primeiras citações Wallace disse que as autoridades de Barra do Rio Negro que hoje é Manaus e também de Pará a cidade do Pará que é atualmente Belém quando eles pediam para que os comerciantes procurassem indígenas para eles significava essa procura consistia em atacar as malocas indígenas de outra nação considerada inimiga gentil ou bárbara e prender todos os que não escaparem ou não forem mortos senhor Lima que era o apoiador de Wallace tem estado frequentemente nessas expedições e teve algumas fugas difíceis de lanças e flechas envenenadas e ele diz mais à frente que durante a viagem quando ele se encontrou com Chagas Bernardo e senhor Lima eles estavam com toda uma frota de canoas e mais de 20 prisioneiros sete homens e uma mulher foram mortos o resto dos homens escaparam mas apenas um do grupo que atacou foi morto o homem era mantido amarrado e as mulheres e crianças bem vigiadas e todas as manhãs e noites todos eram levados ao rio para tomar banho então nesse contexto o naturalista reconhece que os seus apoiadores de ciência de campo eram os próprios traficantes que ele também ia utilizar como fontes para denunciar o que estava acontecendo no Brasil e que a APS a Aborigines Protection Society britânica que foi a casa da etnologia britânica publicava em seus relatórios aí é uma imagem dos Cotiriá que são chamados na língua geral de Wanana eles se autodenominam como Cotiriá que eram aliados de Chagas de Senolime e de Bernardo que foram apoiadores da missão de Wallace com eles o Wallace passou um período de quase seis meses estudou a cultura coletou objetos da cultura material registrou vocabulários e essa outra imagem é dos Moxtam que eram inimigos dos Cotiriá e eram constantemente atacados e tomados como escravos naquele momento e dos quais o Wallace também registra dados mas pelo olhar dos Cotiriá não pelo olhar dos Moxtam o próprio botânico Richard Spruce que também era amigo de Wallace britânico também viajando pela Amazônia naquele momento noticiou para Wallace depois que Wallace retornou aqui para a Inglaterra o envolvimento dos amigos deles no tráfico de escravos dizendo a ele na citação que eu vou mostrar agora em carta dizendo para Wallace que de certa forma ele como naturalista se sentia um cúmplice tendo emprestado a arma dele ao Tuxauá João porém sem saber para que finalidade se destacava e era exatamente para um ataque a um grupo indígena e sobre Chagas ele diz para Wallace você conhece Chagas um homem muito serviçal mas também um grande canalha e Lima com todas as suas falhas é talvez o melhor companheiro do Rio Negro então esse estudo de caso eu busco mostrar que a pioneira etnografia de Wallace na Amazônia que preencheu uma lacuna que os britânicos tinham há tanto tempo para conhecer todas essas nações indígenas do Oeste e Amazônico só foi possível através das próprias rotas de tráfico que os britânicos utilizavam para denunciar e usavam como lobby para questionar a soberania do Brasil sobre o território Amazônico aqui eu vou mostrar um pouco das minhas referências para encerrar e se vocês desejarem consultar mais uma e eu tenho um agradecimento especial da minha apresentação ao Wallace Correspondence Project e ao Wallace Literate State nas pessoas de Matthew Barrows e George Beccalone que me deram acesso total às fontes privadas de Wallace às cartas com as quais eu estou trabalhando na minha pesquisa é isso obrigado se vocês tiverem alguma pergunta eu posso responder posteriormente Obrigada Vitor trabalho muito interessante muito legal e também com relação com o próximo trabalho da Tainan que é a nossa próxima apresentadora Tainan por favor apareça Enquanto isso Cheguei Oi Tainan tudo bom? Deixa eu colocar sua apresentação aqui Prontinho fique à vontade Boa tarde gente para quem chegou agora eu sou Tainan Tainan Alcântara sou arqueóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA desde 2014 e atuando no museu eu senti a necessidade de entender a formação do acervo que tem em torno de 600 mil peças e começou com a atuação do primeiro arqueólogo da UFBA que foi o professor Valentim Calderão que atuou na década de 60 dada essa necessidade eu entrei no programa de pós-graduação ensino filosofista e das ciências sobre orientação do professor Olival Freire e co-orientação da professora Adriana na minogacia para estudar essa atuação do Calderon e a relação que ele tem com os arqueólogos do período contudo no levantamento bibliográfico que foi feito que estou fazendo para a tese eu senti falta de uma estruturação das pesquisas em história das ciências sobre arqueologia então essa apresentação que eu vou fazer aqui é sobre esses dados que eu pude encontrar e as lacunas eu gostaria de ressaltar que a necessidade desse levantamento por si só já é um indicativo contundente da ausência de pesquisas da área de história da ciência arqueológica no Brasil peraí eu não estou acertando o passo o lequice você não me colocou com a apresentadora desculpe erro meu já mudou essa parte certamente será cortada da versão do congresso da UPA foi? pronto foi então eu gostaria de iniciar a fala trazendo um pouquinho do entendimento de ciência que a gente usa nessa pesquisa a ciência que as pesquisas clássicas na história das ciências tratavam a ciência como uma forma de conhecimento universal independente de seus locais de produção e um conhecimento inevitável contudo as abordagens mais atuais como a que decorre da crítica dirigida por Schap em 1995 abriam possibilidades para trabalhos teóricos e empíricos que levavam em consideração as localidades físicas do fazer científico dessa forma passou-se a entender que as ciências são feitas em sítios específicos e carregam de modo discernível a marca desses locais de produção no mesmo sentido com tudo acrescentando uma ressalva a mais por Die em 97 ressalta que é preciso escapar alternativa da ciência pura totalmente livre de qualquer necessidade social e também da ciência escrava sujeita a todas as demandas econômicas porque isso é aqui entendida como a produção cultural com particularidades locais e com dinâmica própria que se afasta tanto da ciência pura ou universal bem como da ciência refém das demandas sociais segundo Lopes Margaret Lopes em 2001 ao estudar o Lopes científico os historiadores da ciência acabaram se debaçando sobre o laboratório como protagonista do fazer sentido alegando para as ciências que tem no campo seu local específico e privilegiado de produção de saberes o papel de ciência extracionalmente negligenciada Lopes fez essa crítica em relação à história da paleontologia seu campo de pesquisa mas acreditamos que essa crítica é pertinente também para a arqueologia que compartilha com essa ciência os aspectos metodológicos e até alguns temas de pesquisa apesar da denúncia da autora nas grandes obras de revisão realizadas no século XX como a Gia Azevedo e Ferri Motanella que a Letícia falou na apresentação dela a paleontologia aparece como um verbete ora relacionada à geologia ora independente a essa já a arqueologia não é citada apesar de ser aludida em alguns volumes e capítulos desses próprios textos alguns próximos à paleontologia principalmente sobre o trabalho de longe em Minas Gerais mas também no capítulo de história quando faz alusão a que o desenvolvimento das ciências auxiliares permitiu trazer cientificidade à história chamando-a de história instrumental pois permitiria uma dilatação do tempo histórico para a história e dando ao historiador instrumental dados para compreender explicar culturas diversas então claramente uma alusão à arqueologia não há uma tradição brasileira de estudos em história da ciência sobre arqueologia existe alguns livros escritos por arqueólogos que abordam características históricas da arqueologia contudo sem um aporte teórico e meteorológico das histórias das ciências essas obras se aproximam mais do que os historiadores da ciência se chamam de histórias das disciplinas como exemplos podemos citar a arqueologia brasileira de cruz de 1990 e a pré-história do nordeste do Brasil de Gabriela Martins de 1995 contudo algumas pesquisas poderão ser levantadas como correspondentes à história das ciências e parte delas serão apresentadas aqui na verdade eu apresentarei um pouquinho dos dados levantados por essas pesquisas o recorte temporal é enorme que será do século XIX e século XX até a década de 60 1960 dado a grande extensão o objetivo é identificar os temas dos trabalhos desenvolvidos e consequentemente as possibilidades de pesquisa da arqueologia no Brasil um panorama geral O levantamento bibliográfico realizado demonstrou que a maior parte das pesquisas sobre a história da arqueologia vestem sobre o período imperial considerado o Funário Ferreira como início das atividades arqueológicas no Brasil com a emancipação do país foi estabelecida uma tríade de equipamentos culturais responsáveis pela definição e manutenção do status brasileiro O Museu Real foi inaugurado em 1818 na ilustração da sua primeira série no Campo de Santana antes de mudar para a Quinta da Boa Vista O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro aí também em uma das suas primeiras séries no Paço Imperial no Rio de Janeiro que era mais voltado para a rede humana enquanto o Museu Real era mais voltado para as ciências naturais e a Academia de Belas Artes essa é a torna o último de desenvolvimento nos dois principais equipamentos culturais do interior tanto no Museu Real como no IHGP é é nesse contexto a arqueologia foi utilizada para a construção de um projeto político de Brasil agora como nação independente precisava ser comparada as principais nações da Europa nesse sentido o Museu Imperial estabeleceu um papel importante como vitrine desse projeto foi Dom Pedro I o primeiro a adquirir objetos da chamada antiguidade clássica para compor o serviço do museu notadamente do Egito Antigo entre os itens comprados pelo cargador havia um grande número de estrelas funerárias da TAMUD contendo lúmias humanas e animais mumificados estatuetas amuletos entre muitos outros objetos Dom Pedro II também teve um papel importante na formação do acervo do Museu Real e também do funcionamento do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ele também adquiriu objetos mais voltados para a Grécia Antiga e ele era um dos frequentadores do Instituto Histórico Geográfico do modo como ele conseguiu a aula de monarca esclarecer em seu artigo sobre as pesquisas arqueológicas do período Bittencourt destaca que o campo da cultura é por excelência um campo de construção simbólica e os cenários e personagens que nele transmitam expressam os ideais que os diversos atores políticos aspiram para si mesmos e para o palco que atua em busca de antiguidade rápida essas as desrespeitáveis elas eram buscadas nesse período não só na quando eles trazem objetos da atividade clássica para o Brasil mas ela também é procurada em solo nacional esse período esse período foi responsável pela fundação de mitos sobre arqueologia brasileira que ainda hoje figuram no imaginário coletivo destaco aqui a ideia da presença dos fenícios em solo brasileiro tese abraçada e publicada pelo então diretor do museu imperial Larislau Neto que foi o primeiro brasileiro a escrever explicitamente sobre arqueologia embora a publicação tenha sido descreditada ainda por contemporâneos europeus essa hipótese continua perpassando todos os períodos da arqueologia brasileira foi publicada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro também inclusive os pesquisadores da década de 60 se viam na necessidade de escrever explicando a incoerência da teoria até hoje a gente precisa explicar a incoerência dessa teoria as pesquisas encontradas falavam sobre as pesquisas encontradas em histórias de ciências falam sobre ou o museu real ou o IHGB não há pesquisas que demonstram a relação que ambas tinham visto que pelo menos no caso da arqueologia dividiam objetos campos e temas de pesquisas e publicações eu estou bem nervosa viu por isso que eu estou falando um pouco rápido o fim da monarquia levou ao declínio da arqueologia durante a república velha para o FUNAD as mudanças sociais como o fim da escravidão das diferenças formais de status e dos títulos nobres geraram uma mudança de foco nas pesquisas arqueológicas que se concentraram na Amazônia encaminhadas por outros museus como o Museu Botânico do Amazonas que era dirigido por João Barbosa no Três o Museu Paraíse sob a gestão de Emilio Guilde e o Museu Paulista administrado por esse aqui que eu não sei dizer o nome Herma e o Museu dos Museus dos Museus Botânico paraíso Paulista institucionalizaram a arqueologia atando-a a fluxo de processo de mundialização da ciência ao nacionalismo e ao colonialismo ainda utilizando estratégias de expansão do Estado Nacional defendendo a noção da arqueologia colonialista de entonação francesa a de que os territórios primitivos clamavam pelas missões civilizadoras Guilde e Ering entretanto vivendo fertilizações cruzadas da mundialização não seguindo apenas orientações francesas valeram-se também do exemplo do Smithsonian Institution que organizou desde 1879 o Bureau of Ethnological Research destinado ao planejamento de uma ciência de governo subsidiada pelas pesquisas arqueológicas e antropológicas para exemplificar o poder político das pesquisas arqueológicas realizadas no período Guilde realizou em 1895 inspeitação arqueológica e em ciências naturais para então chamada Goiana Brasileira cujos resultados possibilitaram o Barão do Rio Branco a resolver o litígio com a França pela região incorporando no atual estado do Amapá a recente República Brasileira Com o início do Estado Novo a arqueologia e as ciências do patrimônio sofrem a estagnação que Funari Ferreira atribui ao exílio do humanista Paulo Duarte contudo eles reforçam a ideia de que esse período também é reforçado também é responsável pela publicação dos primeiros manuais e o início dos estudos das coleções que estavam nas instituições dos museus e que esse período deve ser interpretado como importante marco delimitador do avanço crítico da disciplina anterior à introdução da arqueologia no mundo acadêmico no Brasil esse período também foi responsável pela introdução de um novo campo na arqueologia a do laboratório aqui eu trouxe alguns desses manuais que foram publicados nesse período para a história brasileira de Aníbal Matos a introdução à arqueologia brasileira de Angiânia Costa e as artes plásticas no Brasil de Frederico Barata o início da pesquisa universitária se deu na década de 50 a 64 após a segunda guerra a arqueologia acadêmica foi criada sob a direção do humanista brasileiro Paulo Duarte e devido à amizade dele com o Paul Rivet diretor do Museu do Homem em Paris na França e seu alto engajamento com os direitos humanos o levou a criar a comissão de pré-história da Universidade de São Paulo em 51 foi também o esforço de Duarte a criação do projeto de lei federal aprovado em 1961 sob o número 3.924 que protege os bens pré-históricos do Brasil até hoje conhecido como a lei da arqueologia a década de 60 foi movimentada em relação às políticas arqueológicas de um lado Duarte articulava a influência francesa de Erega já que a aprovação da lei em 61 explicitava a necessidade de ter mais arqueólogos treinados no Brasil que pudessem definir o que era ou não artefato arqueológico passível de proteção a essa necessidade do arte junto a José Loureiro Fernandes coordenador do centro de pesquisa de ensino e pesquisa em arqueologia da Universidade Federal do Paraná promoveu a vida do casal Amperré francês para um curso de dois meses sobre os métodos de campo e laboratórios aplicados ao sambaquismo O próximo curso de extensão com vistas a profissionalizar os arqueólogos brasileiros se deu depois da instalação da ditadura civil militar em 1964 Duarte articulava a vinda do casal Amperré novamente mas após o golpe esse curso mudou o foco para a participação de Beth Méris e Clifford Evans dos Estados Unidos Em outubro de 1964 eles ministraram um curso intensivo de um mês na cidade de Paranaguá também lá no CEPA do Paraná sobre análise cerâmica e elaboração de cronologias relativas O casal Evans aqui eu vou mostrar eles essa aqui é a Beth Méris e esse aqui é o Clifford Evans no centro da foto enquanto ela está no cantinho O casal Evans estava familiarizado com a arqueologia da região da Amazônia que inclusive refletia seu principal interesse mas não parecia muito interessado nas pesquisas no restante do Brasil A Méris deu um relato dizendo que em 1964 a arqueologia brasileira era basicamente uma atividade amadora orientada aos enormes concheiros costeiros e aos abrigos rochosos ao norte de Lagoa Santa em Minas Gerais Portanto ela e o Evans consideravam inútil o treinamento de arqueólogos não havendo trabalho para eles aceitaram vir por um mês se obtivessem fundos esse fundo veio pela Fulbright Commission pelo CNPq e pelo Smithsonian Institution que além de financiar o curso também financiaram esse curso teve a participação de 12 pesquisadores de vários lugares do país nele inclui o Valentim Calderon que apesar de ser espanhol atuava na Bahia e tratou de temas ligados a técnicas de campo análise classificação e interpretação de serão aqui o Calderon essa foto aqui foi do curso o Calderon está aqui com o sucesso do curso e da conjuntura política também no Brasil o Casal Libans coordenou a implementação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas chamado PANAPA sendo os então participantes do curso representantes desse programa em seus estados de atuação contra o PANAPA o Casal Libans monitorava e fiscalizava a produção científica de arqueólogos do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul sobre a bandeira do determinismo ecológico na história em sua metodologia de trabalho incluía análise dos variados artefatos arqueológicos em grandes conjuntos de características semelhantes chamados tradições nomenclatura que atendia tanto a materiais cerâmicos líticos e pinturas roubadas sobre o domínio dos militares esse grupo era o único a ser legitimado pesquisadores contemporâneos ressaltam que eles então começaram a perseguir ou atrapalhar as atividades daquelas pessoas que discordavam da sua abordagem ecológica empirista como era o caso de Duarte e de outros pesquisadores segundo eles esses contemporâneos a ele mesmo pesquisadores americanos que encontrassem evidências que discordassem das descobertas do cronato como datas muito antigas ou assentamentos pré-históricos complexos tiveram seus trabalhos obstruídos por essa rede de pesquisadores que dominou arqueologia pelo menos durante cinco anos de atuação do cronato até 1970 Valentim Calderon o objeto de minha tese já havia realizado pesquisas arqueológicas antes de sua exceção no cronato mas foi sob a égide desse programa e diante das ações do governo militar que ele propôs ao então reitor da UFBA Roberto Santos a fundação de um museu de arqueologia e de um curso de museologia proposições que foram acatadas embora o Maiúfiba só tenha sido oficialmente inaugurado três anos após a sua morte em 1983 essa apresentação é uma tentativa de delinear o percurso da arqueologia no Brasil contudo carece de uma análise mais profunda das fontes bibliográficas como também dos dados primários para que entender a atuação de Calderon e a criação do Maiúfiba seja entendida em seu próprio contexto levando em consideração as características da arqueologia como prática científica no mundo em 2014 a então viúva de Calderon doou o arquivo histórico para o museu e a gente tem cerca de 4 mil documentos incluindo cartas e análises técnicas do Calderon que vai ser a matéria-prima para o desenvolvimento da tese é isso gente muito obrigada obrigada Tainan bom gente nós finalizamos aqui a nossa parte de apresentação então iniciamos a parte de perguntas eu só queria dizer que aqueles que não quiserem ligar o microfone e fazer questões podem digitar as perguntas aqui nos comentários tanto no YouTube quanto aqui no RNP que eu posso ler para os participantes então fiquem à vontade alguém se inscreve para iniciar perguntas vamos ver eu vou pedir também que os colegas liguem a câmera para os apresentadores para participar melhor também da discussão Oi estão todos estão todos me ouvindo sim ok estamos bom ainda não temos perguntas mas eu um tal Clemente sobre o trabalho dele Clemente como eu disse não tem muitas pesquisas a respeito da relação entre química e política no século XX e a sua tese é um exemplo dessa relação entre a política brasileira e a ciência no período da ditadura militar eu queria saber se você nas suas pesquisas de doutorado encontrou alguma coisa sobre a criação do Instituto de Química da Ufiba e a formação de pesquisadores letícia obrigado pela pergunta qual seria de nome que a gente faz logo essa primeira rodada responde diretamente eu acho que a gente responder diretamente se a gente tiver uma perguntas a gente faz em bloco ok bom antes até de responder a sua pergunta é interessante eu registrar aqui uma lembrança na verdade a minha tese originalmente ela tinha o objetivo de discutir a geofísica e a química então eu queria eu queria na verdade procurar entender esses dois programas de êxito na Ufiba mas enfim o próprio processo o Instituto no meio do caminho também pegou fogo eu fiquei sem condições de concluir a pesquisa e foquei na geofísica hoje eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz bom basicamente eu estava trilhando o caminho lá da pós-graduação através das atas eles têm algumas atas da implementação do curso talvez fique essa dica eu posso até olhar para ver se eu tenho algum material já coletado poderia até lhe passar e basicamente a gente encontra alguns documentos por exemplo tem um documento que me serviu de base que chama-se metas e bases da ação do governo é um documento de 1970 portanto do período do Médici o período mais bruto digamos assim do que a gente chama de liandura e ao mesmo tempo a articulação de investimentos da qual com a qual eu tratei neste documento que ele é básico para todo o sistema nacional de pós-graduação todas as estratégias do governo isso se aliava à questão do planejamento econômico à questão do desenvolvimento e esse documento traz a química também como área estratégica física química geossciências então é um documento importante do período que mostra que os militares estavam muito mais antenados em ciência do que a gente imagina e também um outro digamos assim outro ponto originalmente da minha tese ele procurava tentar entender a relação entre a pós-graduação em química sobretudo a parte de química analítica que vai ser a grande o veio um dos veios da pós-graduação em química se eu cometer algum erro você me corrija eu procurava tentar entender a conexão disso com por exemplo o polo petroquímico de Camaçari que é um polo importante por exemplo eu tenho um livro interessante que depois eu posso lhe passar a referência que talvez lhe dê algumas dicas tem esse documento também enfim o que eu puder reunir nesse sentido eu posso trazer para você eu agradeço eu agradeço inclusive o desenvolvimento da química analítica na Bahia é um assunto que me interessa também então eu gostaria assim de pegar essas referências depois obrigada nós temos perguntas aqui no no YouTube eu estou me sentindo uma digital influencer nessa mesa aqui temos uma pergunta para a Laura Laura por favor se é presente estou iniciando aqui na web certo então eu vou lendo a pergunta a pergunta que vem do YouTube é da professora Maria Helena Rocho Beltran da PUC de São Paulo ela faz uma pergunta para você que é a seguinte qual metodologia você pretende utilizar para análise das entrevistas e eu quero aproveitar também já o comentário da professora Maria Helena eles vão realizar uma atividade o Ciência Viva no dia 25 de maio às 5 horas da tarde e o tema é pestes, pragas e outros bichos histórias brasileiras com a professora Márcia Ferraz e Cristiana Couto depois a gente publica no Facebook e no Instagram do LACIC também tá certo? então Laura pode responder uma satisfação muito enorme a professora Beltran fazer uma pergunta pra mim eu que acompanho um pouco do trabalho dela enfim a professora olha só a gente tá em construção né no levantamento das informações acerca do dos trabalhos que a professora Elisa publicou da trajetória de vida então pra compor a apresentação de hoje eu utilizei dois textos né e um é sobre uma entrevista né que a Elisa fala de si assim a gente tá pensando em utilizar Foucault que fala sobre as histórias de si a escrita sobre si tá mas ainda assim ainda é muito prematuro falar sobre então a gente tá ainda vendo a melhor possibilidade a melhor metodologia pra tá analisando essas entrevistas esses dados essas informações se a professora tiver uma sugestão não se viu uma possibilidade aberta né estamos abertos acredito que eu e a professora Indianara ok Laura obrigada tem um inscrito aqui é o Climério e apareceu outra pessoa não sei se quer perguntar também Josimar Rocha caso queira também por favor Climério você prefere usar o áudio? a professora Marilena tem uma pergunta pra você também Letícia você pode responder já captei pode fazer a sua Climério que é o tempo de eu capturar aqui leia a pergunta pronto tudo bem minha primeira pergunta é pro Climente Climente na sua apresentação você faz um uma afirmação de que o Rejaxe é um projeto de desenvolvimento econômico e social que envolvia assim tecnologia você poderia me localizar melhor qual é a vertente social desse projeto de desenvolvimento? bom então aqui a grande questão é pensar o aspecto obviamente a gente eu acho que a sua pergunta é muito interessante mas a gente pode pensar a década de 70 de 69 a 64 chamado período do milagre econômico que é bastante controverso a gente pode colocar aspas nisso mas de fato o Brasil ele atinge uma situação de punjança em termos de não só de produção do conhecimento mas de estruturação digamos assim do seu parque industrial de ampliação desse processo o que a gente chama aqui de desenvolvimento econômico e social é obviamente aquela noção de que o milagre isso pode ser dito até na própria expressão do Médici a certa feita de que o Brasil ia bem mas o povo mal se eu entendi bem a sua pergunta esse sistema que na verdade procurava gerar um progresso desenvolvimento social melhores condições acesso por exemplo a universidade o aumento do número de matrículas com todas as controvérsias do regime militar basicamente se tem ali um processo de incentivo não só a partir da ciência da tecnologia mas de um processo mesmo de desenvolvimento é o chamado desenvolvimentismo que está amparado na verdade na noção dos militares de segurança nacional então não dá para a gente pensar depois de 45 a ideia de segurança nacional sem pensarmos a noção de segurança então o inimigo interno externo no contexto da guerra fria e ao mesmo tempo o processo de desenvolvimento então os Estados Unidos passa uma série de países você vai ter a questão do ponto 4 você vai ter toda uma perspectiva de propiciar desenvolvimento econômico desenvolvimento social para que esses países evidentemente pudessem se manter alinhados então a ideia do desenvolvimento aqui por exemplo a questão da ampliação das vagas nas universidades não sei se eu respondi a sua pergunta respondeu sim a minha pergunta foi motivada por essa por uma sensação que eu tenho de que na verdade o social foi puxado pelo desenvolvimento econômico no sentido de que não existia eu não consigo perceber por isso que eu pedi que você sinalizasse um projeto de desenvolvimento social no sentido de você prestar atenção na medida da qualidade de vida da população via uma distribuição de renda desse tipo que é uma coisa que não foi característica do período perfeito só acrescentaria o saldo após a decadência do milagre no segundo choque do petróleo na década de 70 na segunda metade vai desembocar numa década de 80 bastante complicada com inflação estúpida com níveis de desigualdade social brutais e aí acrescentando a sua questão obrigado Letícia posso fazer mais um comentário rapidinho pode pode sim então é isso essa eu compartilhei com um grupo recentemente um vídeo que falava sobre desenvolvimento da saúde pública no Brasil brevemente assim e até o Leval não entendeu o que eu quis dizer então é que a professora que apresentou lá chefe do departamento de saúde pública de Harvard ela fala sobre no contexto ela está falando sobre desenvolvimento da saúde pública no Brasil que tem uma projeção internacional fantástica assim e aí ela localiza assim olha essas instituições que vão dar origem e fundamentar a saúde pública no Brasil elas foram criadas lá no começo do século quando se percebeu que o desenvolvimento econômico do Brasil dependia de você ter trabalhadores mais saudáveis que pudessem produzir mais então ela praticamente só voltou usar o termo mais valente e aí eu acho que você tem muita conexão sim ao longo desse século XX esses investimentos em ciência e tecnologia no Brasil eles estão muito atrelados ao potencial desses campos como percebido pelos líderes pelas lideranças políticas eu diria assim de gerar desenvolvimento econômico claramente quer fazer algum comentário ainda? Basicamente é isso eu concordo você vai ter esse problema aqui na câmera essa conexão que tem um pouco a ver na minha compreensão com aquilo que o Eric Ruppsbaum vai falar ao analisar o século XX na era dos extremos quando ele fala da era de ouro do capitalismo e da necessidade dos estados capitalistas repartirem de certa forma aquela noção do bem-estar social então eu vejo isso como uma uma questão mesmo do século XX onde os estados capitalistas precisaram se metamorfosear essa é literalmente a expressão que ele utiliza para poderem de certa forma minimizar esse choque de classe os impactos sociais e de alguma forma propiciar uma melhor qualidade de vida para a população Ok eu recebi uma pergunta no YouTube da professora Maria Helena Roxo Beltran eu vou ler aqui para que todos tenham conhecimento sobre química e política ou melhor químicos e política você sabe da participação do Simão Matias no movimento Pugwash de fato eu não sabia até fazer o levantamento bibliográfico para essa apresentação é muito interessante porque não só o Simão Matias mas também um outro químico que ele também admirava pelo que eu encontrei na literatura o o Linus Pauling também participou desses esforços pacifistas após a Segunda Guerra Mundial mas de fato eu não conhecia essa literatura sobre a participação do Simão Matias no movimento Pugwash e de fato são trabalhos como esse que faltam na literatura sobre a história da química no Brasil nós temos muito pouco trabalho muito poucos trabalhos nas pesquisas relacionados a essa participação política dos químicos e certamente Simão Matias não foi o único né nós sabemos nós imaginamos que não além disso a professora Maria Helena Rocho Beltran fez um comentário aqui vai tentar dialogar com a Laura acho que elas já estão em diálogo aqui e nós temos uma pergunta também para Tainan Tainan se quiser ligar a câmera por favor deixa eu buscar a pergunta ou o colega se quiser ligar o áudio também fazer pessoalmente a pergunta não sei se não ele disse que eu posso fazer a pergunta para você Tainan então ele pergunta como você identifica as pesquisas da arqueóloga Nidie Guidon para a construção de uma institucionalização da como desculpe Nied é francês Nied ah desculpe gente então como você identifica as pesquisas da Nied Guidon para a construção de uma institucionalização da arqueologia e que outros pesquisadores contribuíram para a discussão do campo de conhecimento a Nied Guidon entrou aqui nessa apresentação que eu fiz porque ela começa a atuação dela lá no interior do Piauí na década de 70 e a minha pesquisa a minha apresentação vai estar até a década de 60 e a atuação do Planal Nied Guidon nesse Planal presente ela estava ela está associada à corrente francesa da arqueologia ela foi aluna do Zampere inclusive eles atuaram na formação de limitação do Parque Nacional Serra da Capivada também junto com ela e então ela entra nessa apresentação que eu fiz na corrente contrária do Pronapa a corrente que é desacreditada pelos integrantes do Pronapa de certa forma isso reverbera até os dias de hoje visto que a pesquisa dela não é completamente aceita mesmo em em território brasileiro principalmente as datações mais antigas né que há um mesmo motivo apresentado pela Ana Roosevelt de não a aceitação dos pesquisadores do Pronapa das pesquisas realizadas por ela na verdade quais outros pesquisadores em cada arqueologia eu brinco dizendo que a arqueologia é uma exata ciência humana da terra é uma ciência pela sua natureza super multidisciplinar que permite a atuação de diversos pesquisadores de várias áreas de pesquisa inclusive das ciências exatas então é isso que falta para o Brasil é levantar quais são esses pesquisadores em que momentos eles participaram da da definição ou da discussão do campo de conhecimento e na verdade é é um processo né estamos trabalhando com isso você também acho que respondi não sei se tem alguma dúvida obrigada Tainan agora é minha câmera que não quer ligar infelizmente é por isso que a gente está gravando essa mesa porque a gente imaginava que ia ter esse tipo de problema técnico é deixa eu só dar uma olhada se nós temos perguntas ainda a professora Maria Helena Roxo Beltran ela complementa aqui que o a participação de Simão Matias no movimento Pugwash foi foi apresentada pelo pesquisador professor também da PUC José Luiz Goldfarb junto com seus alunos então fica aqui a menção ao trabalho Climério quer fazer outra pergunta para Laura Climério pode ligar seu microfone Obrigado Letícia Se quiser ligar a câmera está bem Climério fica eu prefiro ficar escondido então Laura parabéns pela apresentação também você coloca assim na sua apresentação uma série de de empecilhos também para a formação da Análise Apontofísica mas por outro lado você coloca também várias várias como é que eu posso colocar umas coisas notadas assim na carreira dela que ela vai fazer vai trabalhar no exterior vai trabalhar instituições de prestígio instituição como o IPF então aí eu senti um pouco de uma tensão assim porque qual seria na verdade assim como você vê na casa da trajetória da Elisa as condições que permitiram ela seguir essa carreira ela ter essas oportunidades de trabalhar nas instituições de prestígio não só no Brasil como fora do Brasil também então como é que você pode você está abordando isso no seu trabalho assim também você poderia comentar um pouco para a gente obrigado obrigada Climério pela pergunta e pela atenção ao trabalho quando eu falo das dificuldades das barreiras que foram impostas para ela ao longo da sua trajetória eu falo não só da resistência da família principalmente do seu pai em aceitar uma filha física mas também algumas tensões que são geradas assim quando ela relata na entrevista sobre algumas situações entre os colegas entre os colegas só que assim eu percebo durante a fala dela nessas entrevistas e também no texto que os colegas da física fizerem homenagem para ela é um gênio bem como posso dizer um gênio forte ela se impõe ela busca manobras ela busca maneiras de se permanecer naquele espaço e de se consolidar enquanto física experimental mulher no Brasil naquela época e assim acredito também por estar ao lado de grandes cientistas o César Lattes por exemplo foram colegas talvez tenha dado essa oportunidade dela estar em outros meios estar em instituições internacionais até porque estava no início ali de um novo delinhamento de uma nova teoria e na época eles estavam estudando com as práticas experimentais das emoções nucleares então acredito pelo próprio engajamento dela o engajamento político o engajamento profissional em querer que seus alunos tivessem uma boa formação tivessem se fossem formados em sua plenitude então se são físicos precisam passar pela formação experimental precisam passar pela formação teórica eu acredito que tenha sido seu impulso sua maneira de se colocar naquele espaço não sei se eu consegui te responder eu quero agradecer eu quero agradecer eu vou tomar a frente aqui para fazer mais uma pergunta eu queria fazer uma pergunta para o Vitor Vitor eu sei que não foi o foco da sua pesquisa sua apresentação aqui hoje mas eu queria compreender melhor quais foram as ações do Wallace aqui no Brasil ele veio em busca de espécimes ele veio em busca de compreender observar os nativos qual a natureza dos interesses dele aqui bom Letícia essa realmente essa fase da vida de Wallace é bem menos conhecida pela historiografia porque com a segunda viagem dele pela Ásia pelo arquipélago pelo que ele chamou de arquipélago malayo foi de onde ele escreveu a carta para Darwin na qual ele ele demonstrava o mecanismo da seleção natural em outros termos distintos daqueles que as quais Darwin chegou com sua pesquisa desde 1842 por esse motivo a viagem de Wallace que é extremamente complexa e é considerada uma das viagens britânicas pela América do Sul que mais gerou debates aqui na Inglaterra por ter abraçado uma perspectiva um tanto quanto distinta ou não ortodoxa de analisar um país tropical por exemplo logo no início de sua narrativa Wallace declara logo que inúmeras coisas por exemplo que Humboldt narrou sobre a América do Sul obviamente Humboldt não conseguiu entrar no Brasil porque ele foi proibido pelo Império Português de adentrar vindo das fronteiras espanholas mas que Humboldt havia sido insuficiente por exemplo ou inúmeras outras controvérsias o Wallace é o que a gente poderia chamar de um tipo de nesse momento em 1848 um tipo de colecionador freelancer naturalista amador se interessava principalmente por entomologia por insetos de modo geral mas também por ornitologia porque nesse momento no mundo europeu de modo geral o número de lojas colecionadores museus coleções públicas voltadas para a história natural triplicaram no mundo europeu principalmente com as novas configurações coloniais né dessa segunda parte desse início de segunda parte do século XIX bom o Wallace veio ao Brasil para fazer uma coleção principalmente uma coleção de insetos e uma coleção de pássaros raros da Amazônia ele não manifestava um interesse direto sobre a questão das raças não europeias ou a etnologia mas antes de vir ao Brasil ele tinha estudado ou lido os livros que naquele momento eram considerados aqui na Inglaterra como os pioneiros da etnologia que eram as obras de James Collins Prichard que é considerado o grande nome é a espécie de Mumenbeck da Inglaterra nesse período na primeira parte do século XIX quando a etnologia só existia de ideia ainda não tinha um lugar institucionalizado que ela ganhou a partir dos anos 1840 e início dos anos 1850 mas quando o Wallace fez a segunda parte quando ele chegou no Pará ele teve uma decepção muito grande porque ele imaginava encontrar populações indígenas puras digamos assim para que ele pudesse registrar já que obviamente a história natural do homem era parte da história natural e ela era também investigada pelos colecionadores que coletavam objetos indígenas e enviavam ou para coleções privadas ou para museus e exposições etnológicas que estavam começando a acontecer aos montes na França aqui na Inglaterra dentro do contexto do contexto britânico exíntico específico ser uma triagem de Wallace a etnologia britânica ela nasceu diretamente relacionada com o movimento quaker humanitário que estava preocupado com a questão da escravidão em primeiro lugar e com a e não com a ideia de preservar os nativos em um estado puro de cultura a ideia deles era mudar a opinião pública dos britânicos que estavam no auge do racismo aqui na Europa e de modo geral da superioridade britânica em relação aos próprios europeus Wallace é uma figura que desvia desse tipo de interpretação e que quando ele acessa a segunda parte da viagem que é o alto rio Alpes que não havia sido visitado por nenhum outro viajante britânico antes dele o Wallace se conheceu o que ele desejava os grupos indígenas do alto Alpes das nações Aruac Caribe e Macu que são de certa forma relacionados aos indígenas da Guiana por parentesco muito anterior e que ele imediatamente mudou o foco a segunda parte da viagem de Wallace que foi bastante pobre em coleções botânicas coleções entomológicas zoológicas de modo geral se voltou para o registro desses grupos indígenas e o que tornou a viagem de Wallace extremamente pioneira para o desenvolvimento da etnologia amazônica de modo geral e para o preenchimento de uma lacuna fundamental que os britânicos tinham no mapa etnológico deles que era as populações indígenas do oeste amazônico a única parte do interior sul-americano com o qual os britânicos não tinham conseguido adentrar por causa da pressão portuguesa em primeiro lugar na região que Tainan citou por exemplo na Guiana francesa que três partes na verdade é um delta Guiana brasileira Guiana britânica e Guiana francesa que se encontram no alto rio negro e foi uma região de indefinição territorial por séculos até o século 20 como Tainan citou então a viagem de Wallace tinha essa grande pretensão de um naturalista filósofo só que a segunda parte da viagem dele pela pobreza dos registros botânicos e zoológicos ele se voltou diretamente para esse povo que ele considerou por exemplo em algumas cartas que eu consegui ler e também em alguns registros públicos dele que foi o evento mais marcante da vida dele que mudou drasticamente a imagem que ele tinha sobre o mundo tropical e a partir daí até os anos 1860 ou até o fim da vida dele já que o Wallace teve uma vida extremamente longa ele adentrou até o século 20 morreu em 1913 ele teve uma participação também fundamental no desenvolvimento das ciências humanas aqui na Inglaterra da etnologia em primeiro lugar que surgiu primeiro aqui e depois a antropologia de outras partes do mundo aqui surgiu como um rompimento com a etnologia e o Wallace transitou nesses dois grupos até a proposição final de uma teoria que desse conta de encaixar a diversidade humana na origem comum das espécies que foi a sua grande descoberta científica de 1859 na Malásia então é isso basicamente ou seja muita coisa muitos objetivos de investigação só uma pequena dúvida Victor quando eu visitei o British Museum eu vi uma série de artefatos dos índios brasileiros não necessariamente brasileiros mas sul-americanos eles foram coletados nessa visão do Wallace não não essas peças do British antes de 1889 o British Museum tinha tanto coleções arqueológicas etnológicas como coleções de história natural de espécies só que em 1880 todas as coleções naturais foram transferidas por novo British Museum que é agora o Natural History Museum então a coleção de Wallace a coleção etnológica de Wallace ele perdeu no incêndio que destruiu o navio em que ele estava retornando do Brasil as únicas coleções de Wallace do Brasil que sobreviveram foram as que ele mandou por antecipação entre 1848 e 1850 em finais de 1851 para o agente de história natural dele aqui que era Samuel Stevens que vendia as peças para os museus e para os colecionadores e os desenhos que ele salvou no incêndio mas todo o resto da coleção de Wallace foi irremediavelmente perdida nesse incêndio que destruiu o navio e tudo que ele conseguiu coletar foi dos poucos papéis que salvaram e do que ele guardou na memória então para conhecer o que seria uma coleção etnológica aproximada aqui na Inglaterra você está o Kiel Gardens onde está a coleção etnológica de Richard Spruce que era um botânico do Kiel Gardens que estava viajando e foi um longo amigo de Wallace pela vida e conseguiu coletar quase as mesmas nações indígenas que Wallace faltando quatro ou cinco e essa coleção está aqui ela está sendo estudada por pesquisadores britânicos e brasileiros pelos próprios indígenas eles estão trazendo os indígenas amazônicos para cá para Londres para investigar as peças e classificar elas dizer de que nação ela é o que ela significa e se ela pode ser exposta porque existem peças por exemplo que são instrumentos sagrados religiosos que os índios contestam está sendo exposto no museu então eles estão estudando essa coleção agora desde 2012 ela não está exposta ainda mas está sendo analisada e seria aproximadamente o que seria a coleção de Wallace aqui você só vai encontrar pássaros e insetos que foi o que o Wallace conseguiu enviar por antecipação o resto de etnologia são só as ideias que ele publicou nos tantos livros e artigos que vieram posteriormente à viagem pelo Brasil entendi valeu então Vitor muito obrigada a gente tem algumas perguntas aqui Olival tem uma pergunta uma pergunta para o Vitor pronto é bom que ele já está com a câmera ligada você nos apresentou o trabalho de etnologia se convertendo em etnologia nessa viagem e se apoiando nas mesmas redes sociais que digamos assim promoviam não só a violência contra tribos indígenas mas também e se apoiavam em umas contra as outras mas também promovendo se eu não me engano você chegou a usar a palavra escravidão indígena é sabido que nessa época parte dessa escravidão não era propriamente a escravidão no sentido da escravidão africana pelo menos não parece ter sido no sentido de mão de obra para a produção aqui nas colônias mas havia uma forma de escravidão que era a montagem de zoológicos humanos na Europa isso é uma coisa que é bem documentada hoje um certo número de zoológicos humanos a minha pergunta é claro que o Wallace é um mito e dos mitos das pessoas de bem e você já arranhou um pouco essa imagem dele mostrando que para ele fazer esse trabalho de etnologia ele teve que se apoiar naqueles canalhas que o amigo dele se feriu a minha pergunta é você encontrou alguma evidência de que ele tenha participado de maneira mais ativa nessas redes que traficavam humanos indígenas para essas exibições na Europa ou não? Bom Olival realmente eu concordo com você o Wallace é uma das figuras mais digamos assim simpáticas da história da ciência acredito que todo mundo que conheça um pouco da história da biologia ficaria assim meio quando eu citei o Wallace porque ele é amplamente conhecido como socialista utópico seguido das idades de Richter ou extremamente crítico dos sistemas coloniais e principalmente do avanço desenfreado do capitalismo sobre esse mundo tropical que ele chamava de paraíso tropical e a participação digamos a relação de Wallace com essas redes de tráfico de pessoas indígenas na Amazônia de fato se reduziu a utilização digamos assim das vantagens das rotas comerciais que os regatões e traficantes criavam para acessar essas regiões mais recônditas da Amazônia nas quais os indígenas eram não somente assistentes para coleta os melhores caçadores os melhores coletores como também como fonte etnográfica para coletar vocabulários e objetos Wallace teve uma participação em exibições de indígenas e esse é o tema do meu capítulo 3 da tese mas é uma exposição um pouco diferente é uma outra tradição que foi desenvolvida aqui na Inglaterra por um etnólogo chamado Robert Gordon Lenton que é considerado o sucessor de Christian e foi a exposição do Crystal Palace que em 1872 foi um abrigo da grande exposição Universal aqui em Londres e que em 1872 foi demolido e transferido para a parte sul de Londres um novo Crystal Palace e o Wallace participou da exposição etnológica mas com bonecos de argila pintados realisticamente para tentar reproduzir o mapa etnológico do mundo de todas as raças humanas que os britânicos tinham conhecimento quando o Wallace acabou de chegar do Brasil ele conheceu Robert Gordon Lenton que o convidou para dar aula aos modeladores italianos que estavam reproduzindo os indígenas de uma forma deturpada com funções gregas e romanas e não com o olhar realístico que por exemplo o Wallace tinha fresco de um retorno de meses do Brasil a participação de Wallace se reduziu a isso e apesar dele ter participado dessas redes de ter utilizado as vantagens do sistema colonial interno do Brasil ele foi um crítico ferrenho do sistema durante todo o tempo por exemplo ele conheceu uma figura muito famosa do Rio dos Santos Inocentes que foi vigário do alto Rio Alperes e do Rio Negro e foi a figura central na disputa entre a Inglaterra e o Brasil pela posse daquela região que era chamada de Guiana Amazônica por causa das denúncias da IPS de indígenas o Wallace conheceu o Frei José e ele relata por exemplo o que ele disse essa é o máximo da contradição do tipo luso-brasileiro um padre que deveria ser responsável por ele aconselhou um governador da Bolívia ao invés de gastar dinheiro com armas para atingir os indígenas para a escravidão doméstica que aí é a diferença com a escravidão que você citou que é a escravidão negra clássica ao invés de gastar dinheiro com armas e com uma missão que pegasse vestimentas de pessoas doentes com liga e amigos dos indígenas que eles certamente iriam pegar aquelas roupas e iriam infectar e matar todos então o Wallace mantém o discurso dele do igualitarismo do condomínio ao mesmo tempo em que ele se apoia nessas redes é essa sobrevivência de uma base digamos assim colonialista britânica mas em uma outra modulação que mais à frente se manifestar de forma mais clara na vida de Wallace com a conversão dele para o espiritismo que distanciou ele bastante da tradição do realismo naturalista e leva ele a abraçar um máximo relativismo universal de todas as culturas de todos os povos inclusive de vidas fora da terra então é essa ideia mais ou menos é essa sobrevivência de ideias que aparentemente podem parecer contraditórias mas que existiam e que faziam possível ter acesso a esses grupos indígenas tão desconhecidos assim para a etnologia britânica obrigado 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 valeu você pela pergunta a gente tem aqui um bloco o suficiente para fazer um bloco aqui então eu vou ler em grupo algumas perguntas certo deixa eu só recuperar ela faz perguntas para o Clemente para a Laura e para a Tainan e o Clemério também tem algumas perguntas eu vou ler aqui e a Renata também escreveu aqui uma pergunta bom a Adriana pergunta para o Clemente sobre o orçamento que a Unesco deu ao PPPG entre 1970 e 1971 se você saberia qual o objetivo desse orçamento Clemente a pergunta para a Laura é a seguinte por favor vão anotando sobre o papel das mulheres no desenvolvimento da técnica das emulsões nucleares se você conhece o livro da Maria Rezentetsky Trafficking Materials no qual ela analisa por exemplo o papel da Marieta Blau das mulheres do Instituto da Universidade numa perspectiva que relaciona gênero e ela também pergunta se você acha possível resíduos práticos no laboratório de emulsões nucleares do CBPF numa perspectiva de gênero o Climério pede para a Tainan comentar sobre o lisencoísmo tropical que ela citou no trabalho dela sobre arqueologia brasileira e a Adriana pergunta a Tainan se ela poderia falar um pouquinho sobre o laboratório na definição da arqueologia como pesquisa científica e se você acha que a arqueologia do laboratório no século 20 deslocou a arqueologia do campo que dominou no século 19 a Maria Helena Rochubeltran diz que é sempre um prazer ouvir o Olival mandou um abraço para ele e a Renata faz uma pergunta para mim pedir um pouco sobre o papel da mulher na história da química ainda mais sobre o papel da mulher negra nesse segmento eu comento daqui a pouco eu vou passar a primeira palavra para o Clemente que foi o primeiro a ser questionado aqui Clemente apareça está aqui pronto pronto cheguei me ouvindo? sim estamos bom por exemplo aqui só pegando um exemplo de investimento feito pela Unesco no PPTG ela apoia inclusive um período anterior ela vai ter um acordo para a questão da geofísica nuclear é basicamente um acordo feito na segunda metade da década de 60 que permite por exemplo a vinda de pessoas eu vou me arriscar aqui no francês mas basicamente o Adri Jack Labrie e Cláudio não sei se a pronúncia essa depois por favor ou alguém que conheça me corrija mas a vinda desses pesquisadores para a estruturação do PPTG ela vai por exemplo organizar um projeto do laboratório de fracas radioatividades que é na verdade o que seria a espinha do sal a primeira base do PPTG é isso obrigado pela pergunta não sei se eu respondi ok Clemente obrigada Laura está presente estou chegando estou chegando estou chegando estou chegando está chegando se preocupe professora Adriana muito obrigada também pela atenção ao trabalho professora eu não conheço essa obra e já nem entrando pelo APMAR já não tem aqui já vou pesquisar muito obrigada pela indicação e sobre a segunda pergunta se eu acho possível uma análise de uma laboratória de emoções nucleares com as perfis APC eu acredito que seria talvez um grande complemento ou talvez um novo trabalho sobre essa APC até porque o primeiro trabalho do CBPF foi escrito pela Elisa e pela Neuza Margem Deus Amato então acredito que dá sim para descobrir fazer uma análise dessas práticas e obrigada pela indicação eu realmente não conhecia a obra eu acho que é isso não sei se eu confundei mas acredito que seja mesmo por essa investigando o papel do gênero na busca e pelas pesquisas obrigada Tainan por favor tem duas perguntas para Tainan a pergunta do na verdade o comentário do Climério sobre o desencural e a pergunta da Adriana Minot sobre obrigada pelos comentários e perguntas sobre a apresentação eu confesso que tive que dar uma busca aqui no Google para saber o que é lisencoísmo eu acredito que ele se refira à influência direta que em vários momentos a política teve a utilização política desses dados arqueológicos na verdade na verdade isso é uma a gente na arqueologia várias vezes como a Alemanha nazista utilizou os dados arqueológicos para fundamentar a superioridade da raça adiana então não é único do Brasil mas a arqueologia é criada no mundo todo dessa forma com relação à pergunta da professora Adriana muito obrigada pela pergunta porque eu não não tinha pensado esse período da arqueologia onde há ascensão do trabalho de laboratório na verdade é porque há um declínio das pesquisas de campo então sem os pesquisadores passaram a organizar e catalogar os artefatos que já tinham reunidos no museu eu acredito assim pelo de história da arqueologia e pela minha própria vivência enquanto arqueóloga que até hoje ainda não há uma valorização do laboratório como trabalho do arqueólogo o arqueólogo até hoje é o profissional do campo então na verdade tanto que esse período da ascensão do laboratório como prática arqueológica é muito utilizado na história da arqueologia no Brasil então aqui no Brasil ainda há uma falta nas atividades de laboratória e fica explícito nas reservas técnicas que estão completamente lotadas de material como é o caso da arqueologia e etnologia e que não tem catálogos completos sempre existem algumas tentativas interrupções e isso é recorrente em todas as reservas técnicas de arqueologia talvez acentuando o Museu Nacional que tinha um catálogo mais definidinho então eu acho que a arqueologia de campo nunca deixou de ser o científico da arqueologia eu acho e não sei ok Tainan obrigada agora tem uma pergunta da Renata a Renata pediu que eu discute sobre o papel da mulher negra ainda vai sobre o papel da mulher negra nesse segmento Renata o fato de eu não tenho a respeito das mulheres negras na química no meu levantamento bibliográfico é sintoma de que este é um tema que é pouco explorado aqui no Brasil principalmente pelos historiadores da ciência que tem uma aproximação com a história de gênero na verdade tem um número pequeno de pesquisadores em história da química então existem muitos temas a serem discutidos e muitas vezes a gente não consegue dar conta de tantos assuntos de tantos trabalhos eu te sugiro Renata a leitura de alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui pelo LACIC você pode entrar em contato com a Carolina Santana que é uma aluna de mestrado aqui do do Laboratório de Ciência como Cultura do Programa de Pós-Graduação de Síndrome de História de Ciências que ela está fazendo uma tese sobre gênero e ciência na historiografia mas você também vai encontrar uma literatura sobre mulheres na química mulheres negras na química assim de uma forma mais significativa é literatura de língua inglesa principalmente a literatura norte-americana tem um livro da Jeanette Brown sobre as mulheres negras afro-americanas na química eu posso procurar referência e encaminhar para você que trata de algumas personagens que contribuíram com a química americana a química mundial que são negras químicas negras norte-americanas aqui no Brasil eu conheço apenas um trabalho de conclusão de curso que trata da história de uma química negra foi um trabalho apresentado pela Raquel eu não me recordo sobre o nome dela se eu não me engano é Queiroz Raquel Queiroz estou confundindo com a editora não sei mas a Raquel escreveu um trabalho de conclusão de curso sobre a primeira mulher a se tornar química na Universidade Federal da Bahia era uma mulher negra e é uma aproximação a esse tema eu acredito que seja uma primeira leitura sobre esse assunto Raquel Melo obrigada obrigada Bernadette então esse é um primeiro trabalho a respeito desse assunto mas de fato Renata existem poucas materiais preocupados com a trajetória de mulheres negras mulheres indígenas mulheres de uma forma geral na química brasileira esse é um campo de pesquisa se eu não me engano foi a professora Bárbara que orientou esse trabalho e foi orientado também pela professora indianara a indianara também está comentando aqui que existe um livro a ser lançado organizado pela professora Bárbara Carini sobre a história de químicas negras e vai sair pela libraria da física para você ver Renata que esse é um assunto que está em um crescente as pessoas estão buscando elucidar quem foram essas pessoas que contribuíram para a química brasileira e eu espero que você se interesse também a participar desse movimento não sei seus interesses em relação à pesquisa mas eu acho que esse é um caminho bom gente mais perguntas até o momento não o Climério explica aqui que o comentário dele sobre o lisencoísmo foi referente à utilização de instituições poderosas para suprimir trabalhos ou teorias científicas que se contrapõem ao programa de pesquisa promovido por essas instituições e clarecimento eu vou convidar então a todo mundo da mesa a ligar suas câmeras a ligar seus microfones que eu acho que nós já avançamos muito no tempo e na duração aqui nas discussões eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a atividade pelo youtube pelo instagram eu não sei se a gente teve outros comentários assim uns pedidos de referência a gente manda sim eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente pelo rnp pelo youtube a professora maria helena a rosane a marília a estela aqui no rnp também a todo o grupo do lacique o josimar a adriana e agradeço a todos os colegas que aceitaram o meu convite a participar dessa mesa o vitor a tainan a laura o eduardo agradeço também o climério que nos deu uma pequena aqui na organização desse evento e é isso gente muito obrigada eu gostaria de lembrar que essa mesa editada vai estar disponível no site do congresso virtual da UFBA e ela vai estar completa ao vivo no youtube do laboratório ciência como cultura então aqueles que quiserem rever a apresentação a gente vai estar aí nesses canais certo e se vocês quiserem ligar as câmeras para a gente tirar uma foto seria muito legal uma foto virtual foto de quarentena foto de quarentena na verdade é print na tela para mostrar que existe relações aqui afeto relações interpessoais mesmo mantendo uma distância mínima de dois metros é a Adriana Adriana tudo bom saudades Adriana se vocês quiserem também vou passar a palavra para os colegas participarem mandar um abraço deixar um recado divulgarem trabalhos não consigo ligar minha câmera não então estou presente o próximo seminário do ASIC vai ser na semana que vem eu vou apresentar um pouco mais detalhes infelizmente hoje a apresentação realmente era reduzida nesse tempinho que a gente tinha mas no seminário do ASIC quem tiver mais interesse em conhecer o amplo contexto da minha pesquisa outras questões que estão envolvidas sinto-se bem-vindos certo é verdade inclusive eu quero aproveitar também para divulgar nós temos o Instagram do Laboratório Ciência como Cultura também temos uma página no Facebook recém-criada que foi um pedido da turma que ainda não conseguiu se adaptar às novas redes sociais eu também estou nesse grupo mais ou menos eu estou tentando me esforçar agora na quarentena e é isso gente muito obrigada a todos e vamos tirar essa foto eu vou tirar o print aqui sorriam agora foi Olival certamente Olival queria ter participado dessa foto sem foto e é isso gente muito obrigada obrigado a todo mundo que ficou online até agora e Clemente quer falar? só uma consideração rápida primeiro agradecer para mim foi um grande prazer estar com vocês aqui agradecer foi nosso e aproveitar para fazer uma pequena propaganda está saindo um livro pela editora Saga Ciência e Política durante a Ditadura Militar o caso da comunidade brasileira de físicos que é o resultado da dissertação de mestrado em breve presencialmente agora está na Amazon e na estante virtual obrigado até logo vamos fazer o lançamento desse livro no LACIC não acha não? Olival a gente vai conversar sim a gente vai fazer esse lançamento inclusive eu queria fazer aqui propaganda Vitor fez a propaganda do próximo seminário do LACIC que é a apresentação do trabalho dele no dia no dia 26 mas em junho nós teremos dois seminários também a agenda vai estar disponível nas redes do LACIC no site do laboratório também nós vamos ter uma apresentação da Agne Soares sobre a pandemia do Covid-19 e também nós vamos ter o lançamento do livro do Gabriel Dávila sobre teoria da história então Clemente se você quiser se juntar também ao grupo de pessoas que vão lançar livros no LACIC seja bem-vindo quero sim pode a gente arruma uma datazinha pode a gente conversa para organizar pode mais algum recado gente o LACIC é todo vapor nessa pandemia é o LACIC trabalhando legal sobre a sobre a divulgação do vídeo como ficou muito longo eu acho que a gente pode dividir colocar só as apresentações no seminário da UFBA e colocar no final uma tela encaminhando para o YouTube para quem quer ver as perguntas e comentários boa ideia a gente pode fazer isso você vai me ajudar nisso que a minha vida de digital influencer se resume ao RNP é isso gente muito obrigada e abraços a todos abraços virtuais e até o próximo tchau 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 tchau